No workshop de pesquisa e extensão onda digital, queremos apresentar as comunicações orais. A primeira convidada é a autora Mônica de Sá Dantas Paz, com o trabalho com pintos de gêneros na TI, o caso do grupo MNP, Mulheres na Tecnologia. A segunda autora é Tereza Olívia Soares, com o trabalho Outros Saberes Africano, tecnologia da informação em países da África Contemporânea. O terceiro autor é Fábio Bispo de Jesus, com o trabalho Vivência em Hacker Space, espaço de criação, compartilhamento de conhecimentos. Ok, boa tarde a todos. Vinícius, eu já queria falar que esse meu trabalho é fruto da minha tese, que eu defendi em 2015, aqui pela Faculdade de Comunicação da UFBA. e agora eu vou falar dessa parte que tem a ver com a questão de conflitos. Porque sempre que a gente está estudando sobre grupos ligados à internet, um dos temas, você pode estudar esse conteúdo, um dos temas é essa questão mais interacional. E dentro das práticas internacionais tem a questão dos conflitos. Então, com o objetivo, como eu já falei, apresentar os conflitos de gênero que essas mulheres que participam do grupo MMP, Mulheres na Tecnologia, elas enfrentem, debatem, principalmente na sua lista de discussão. Elas usam vários canais de comunicação. Para a minha tese, eu observei o grupo a partir de vários momentos, tanto em espaços online quanto offline. Mas, para essa comunicação, eu peguei essa parte de conflitos usando o que foi debatido na lista de discussão. Então, vou falar aqui bastante rapidamente sobre sexismo, sobre os estereótipos, a participação de homens nesse grupo e sobre resistência a projetos para a equidade de gênero. E eu vou trazendo aqui um pouco de algumas falas que eu retirei dessa lista. Para iniciar a conversa, eu queria falar que eu tenho essa categoria de sexismo para representar todos esses mecanismos, tudo no qual as pessoas são distintas umas das outras a partir da questão sexual, por ser homem ou por ser mulher. E, normalmente, essa distinção sempre se dá com a desvalorização de uma dessas partes. E a parte de estereótipos, a gente vai, né, caracterização permanente e inflexível de um grupo de pessoas. De um certo modo, os estereótipos desajudam a gente a compreender tipos sociais. Contudo, as pessoas tendem a ser flexíveis, a achar que aquilo ali não é multável e que não pode variar de pessoa na pessoa. E existem ainda os estereótipos negativos relacionados ao gênero que acabam limitando as pessoas, prejudicando essas pessoas. O grupo NMT, ele começa em 2009, com mulheres que trabalham, estudam, né, na área de TI, de tecnologia da informação. E elas se comunicavam numa lista de discussão, né, normalmente voltavam ao software livre, que era o pessoal do DEVEM de Goiás. Elas participavam dos eventos naquela época e percebiam que só as três ali garotas acabavam estando presentes nesses eventos. E o restante todo eram homens. Então, elas perceberam ali aquele problema, essa brecha digital, né, de faltas mulheres na área de TI. E resolvem se reunir para tentar promover a maior participação das mulheres nessa área, além de debater questões de gênero. Ali na foto, eu apresento a mesa de abertura do primeiro encontro de mulheres na tecnologia. Esse encontro já está na quinta edição. Todos acontecem lá em Goiânia. E, para diferenciar, né, do que acontece no ramo da tecnologia, elas fazem um evento de mulheres, onde todos os palestrantes são mulheres. Existem homens, mas eles ajudam mais na parte de organização. Mas a parte de planejamento e as palestras é um espaço reservado para dar visibilidade aos talentos femininos. Esse mosaico, elas fizeram em homenagem às mulheres participantes do grupo, por volta da edição, acho que, do terceiro encontro. E uma das coisas que me fez... Uma parte do meu trabalho era mapear essas atividades, esses grupos de mulheres na tecnologia. E aí eu fazia uma tabela com todos esses vídeos aí. A natureza, né, que era grupo, que alguns são coletivos, alguns são projetos, programas, publicações. Esse é um grupo interessante dele, é que ele é ativo, quer dizer que ele é o único grupo que exista ao longo aí de, sei lá, de início de 2000 para cá, tivemos vários grupos, só que muitos deles já não existem mais. Esse é um grupo que ainda se mantém ativo. Ele não foca apenas em software livre, né, tecnologia em geral, mas ele tem uma possibilidade boa com o software livre. Trabalha mais a parte de sociabilidade, debate, visibilidade. E atua pouco, quase não atua com a parte de capacitação, projetos de mentoria e com pesquisa. Fazem algumas coisas, mas não é muito a atuação. E ainda falta um pouco mais de atualização, atuação política e ativista nas redes sociais, principalmente. Em termos de metodologia, eu usei o que a gente chama, o que a gente costuma chamar de etnografia digital multimodal, que é uma adaptação da etnografia, que é uma metodologia da antropologia, no qual você precisa emergir e conhecer o grupo no qual você está estudando. E o interessante é que, nesse sentido, quando a gente usa ele para estudos de cibercultura, a gente pode mesclar vários tipos de métodos de pesquisa, incluindo métodos na pesquisa online e no presencial também. Para essa parte que eu estou falando hoje, como eu já falei, é sobre a lista de discussão, no período de 29 de setembro, que era de quando eu comecei a assinar essa lista, até março de 2014, que foi quando eu encerrei a coleta de dados para a minha tese. E, no final, eu tinha aí 15, 16 tópicos ou conversas, ou threads do Google, grupos, mas eu utilizei 433, porque algumas coisas que rodavam na lista eu não considerava como interessante para a pesquisa. E, dentre esses 433, eu peguei o que, normalmente, havia mais de questões das polêmicas e assuntos recorrentes. Em termos de sexismo na TI, um dos assuntos que elas mais debatiam nesse período foi sobre a questão da vida acadêmica e do constrangimento que elas viviam pelo fato de serem, às vezes, a única mulher dentro da sala de aula. E, de não haver professores mulheres também, em alguns casos. Disputa desigual por várias de trabalho. A gente vai ver aqui alguns trechos. Diferença salarial, que eu também vou apresentar. E elas também mencionam muito a questão de que sempre a mulher precisa estar comprovando o que ela é apta para estar naquela situação. Sempre é questionada... Sempre é questionada... Três minutos já. Sempre é questionada se ela sabe do que ela está falando mais do que acontece com os homens. Então, com isso, elas têm sempre que estar tentando se reciclar e estar em alerta constante para apresentar se é uma pessoa apta intelectualmente. Em termos da diferença salarial, houve uma pesquisa da SBG na qual ela mostrava a diferença que existe entre homens e mulheres na mesma faixa etária, com a mesma atuação, com o mesmo cargo. Normalmente, as mulheres conseguiam só 75% do salário dos homens. E essa pesquisa foi divulgada nessa lista e elas chegaram a ter uma estação de um mês, de 30 dias, e gerou ali 37 mensagens sobre isso. e aqui elas começam a falar o quanto que era... Ali, isso é revoltante. Essa participante, ela está aqui relatando o quanto que ela... Quando ela percebeu que, apesar de ela ser muito elogiada pelos seus superiores, que ela fazia as mesmas coisas, só que ela percebeu que da equipe era quem ganhava menos. Então, essa realidade, que é normal, inclusive para outras áreas, também se aplica a questão do TI. A questão da comprovação constante do conhecimento, aqui falando sobre o caso de quando o homem erra, é normal. No caso da mulher, sempre acaba escutando piadinhas ou frases machistas, do tipo, também já viu mulher programar? Claro que ia dar errado. Então, esse tipo de coisa sempre acaba afastando e ou complicando a situação dessas mulheres. Estereótipos negativos. Aqui foi um caso no qual, nos eventos de tecnologia, a gente vai pensar, tipo assim, no Campus Parque Brasil, aí tinha normalmente uma sessão lá do tipo Musas da Campus Parque. Quer dizer, era um evento que uma grande maioria de homens e quando se falava da mulher, foi a falar da beleza da mulher. Então, isso normalmente não é bem aceito. e aí vai uma participante e fala, ó, é muito problemático você chamar a gente de Musas da Tecnologia. A gente está aqui para inspirar as pessoas. A gente está aqui para fazer tecnologia. E, continuando, a questão da participação dos homens do grupo. O primeiro comentário foi de um homem, o segundo foi de uma mulher que estava contestando ele. E esse comentário é de uma mulher, só que ela é uma das líderes do grupo. E o grupo, para se manter, né, por tanto tempo, ele tem que sempre estar tentando diminuir esses conflitos. E aqui está mostrando, ah, eu obrigada pela contribuição. Acaba aqui, eu já passando aqui para considerações finais, por favor. que, para se manter, né, constante esse grupo, ele tem que sempre estar olhando questões de dar na etiqueta, tentar evitar esses, 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 esses conflitos. De um lado, é bom, porque isso mantém o grupo com uma certa harmonia para a gente continuar conversando nele. Por outro lado, acaba que alguns debates acabam sendo, né, implodidos, não tem continuidade e pregam-se sempre para se manter a harmonia, às vezes, em detrimento do debate. Então, essa é a maneira que nós encontramos para nos amores. E, por fim, só aqui meus contatos para quem quiser depois olhar e olhar as referências que coloquei, tá bom? Então, com o que eu faço. Aplausos. 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 Boa tarde a todos. Meu nome é Tereza Olívia. Eu sou formada em Processamento de Dados aqui na Universidade Federal do ano de 1977. Eu trabalho na área de Desenvolvimento de Sistemas desde então. Tenho 40 anos de trabalho na área de Desenvolvimento de Sistemas e sou professora do Ensino Superior desde 92 a 25 anos. E a nossa conversa aqui vai ser sobre outros saberes africanos, desenvolvimento da tecnologia da informação na África contemporânea. Bom, um breve histórico dessa pesquisa que está sendo muito divulgada, mas agora eu estou querendo ouvir as críticas e as sugestões das pessoas, por isso eu tenho divulgado esse trabalho em várias instituições. Em 2008, eu me deparei com um artigo do New York Times que falava da TV5 digital que acontecia em Nairobi, no Químio. E esse artigo, ele apontava para a savana africana ser o próximo vale do silício. E que Nairobi seria a capital mundial da tecnologia. Eu já tinha, tenho, alguma experiência em metodologia de transformar notícias em estudos de caso parecido. Por que isso? Porque a gente tem uma tradição na literatura, em toda a literatura que a gente trabalha na área do sistema de formação, de casos estadunidenses, casos europeus, casos canadenses. E eu já tinha estudado muito a metodologia de pegar casos de empresas brasileiras, notícias, matérias, entrevistas e transformar estudo de caso para ensino com o objetivo de aproximar o meu aluno da realidade brasileira. Então, eu peguei essa notícia, transformei no estudo de caso para ensino e levei para a sala de aula. A recepção dos alunos, a repercussão desse estudo de caso dentro da instituição de ensino, foi inesperada. Foi uma surpresa muito grande, em 2008, hoje em dia isso já é mais propagado, se saber que na África estava tendo uma implantação do Google, na sede do Google, que você teve um evento que tinha 600 programadores, que a Microsoft estava implantando um sistema, como dizem que elas, e você tem o sistema de pagamento eletrônico, que é mais difundido no mundo, que é o sistema de pagamento eletrônico chamado MPESA, que foi desenvolvido no Quênia. e essa repercussão fez com que eu e um grupo de pesquisa que a gente tinha na época, professores e alunos, começassem a discutir o assunto e eu levei à frente essa pesquisa, certo? Por que que isso teve tanta repercussão? Existe uma questão que a gente tem que resolver, que é o confronto da representação da TI com o que a gente tem de representação da identidade africana, certo? Esse confronto, eu penso numa perspectiva de descolonizar as novas tecnologias, vem da nossa identidade africana, que é pautada em trabalho braçal, em trabalho não intelectual, em atraso tecnológico e também uma autoimagem de uma cultura, de uma representação simbólica de que a nossa cultura africana estaria voltada apenas, apenas não, porque já é muito, né? A música, a religião, excluindo daí a dimensão tecnológica. Como diz a música de Gilberto Gil, mesmo depois da escravidão, né? O negro é a mão que continua limpando e que continua servindo a meta. Então, a abordagem desse trabalho de educação é numa perspectiva de empoderamento de afrodescendentes nas carreiras de TI a partir da desconstrução desse estereótipo do qual eu estou falando. Ou seja, um estereótipo de inaptidão para profissões que exigem maior qualificação científica tecnológica. Eu sempre faço um desafio às pessoas, assim, se você me encontrasse no corredor, você pensava que eu era analista de sistemas, gestora de não sei o que, ordenadora de não sei o que, enfim. Na área de tecnologia, provavelmente não. Então, eu acho que isso é para as pessoas repetirem, certo? Então, quando a gente começa a difundir isso, a primeira coisa que a gente encontra é o comércio eletrônico do UNPESA, como eu já falei. Inclusive, essa semana ali se deu uma notícia que uma cidade que é dissidente da Somália, essa mesma Somália, que a gente está chorando agora, né, pré e pós Somália, pelo terrível adentário terrorista, vai ser a primeira cidade, a cidade dissidente da Somália, a não ter dinheiro, a não se trabalhar com dinheiro físico. Vai se trabalhar a partir do UNPESA, isso já é uma coisa que já está acontecendo. E o outro produto que é mais divulgado é o MFARM, que dá apoio a transações coletivas junto a fornecedores do pessoal da área agrícola. Eu procuro sempre procurar casas de exposição que relacionem a realidade das periferias africanas com a realidade das periferias brasileiras. Como diz Arnaldo Antunes, miséria é miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Então, a gente tem muita proximidade entre problemas que estão na periferia da África e problemas que estão na periferia brasileira. Então, a gente tem aí essas meninas quenianas, é um grupo de cinco meninas quenianas, que criaram um aplicativo para socorrer meninas em situação de GFM, que é mutilação genital feminina. Que, embora seja proibida, está agora em prática corrente em várias comunidades, certo? E aí eu sempre procuro relacionar isso com, por exemplo, violência doméstica. Existem muitas soluções também que eu procuro ver, que são soluções combinadas. Por exemplo, o uso intensivo de SMS com a internet lá na ponta, que é o caso do Question Box, que trabalha com soluções para pessoas em situação remota que não acessam a internet. Nós temos também muitos casos de autoestímulo através de personalidades que têm trabalhado crianças ainda na área de TI, lá na África. E essa exposição, que é a exposição mais conhecida, essa figura desse inventor que criou uma impressora 3D a partir do uso tecnológico. Você tem muitos usos de criação de helicóptero, de carro, de vários equipamentos a partir do lixo tecnológico. E eu sempre termino falando disso porque é um fenômeno que também ocorre nas periferias. Esse recebimento de um excesso de lixo tecnológico, mesmo havendo uma convenção internacional da década de 80, que é a declaração de Basileia, que proíbe esse fluxo para outros países, como a África e como a Ásia. E então, é isso, acabando ali, cravada no tempo, aqui está meu e-mail, se alguém quiser conversar ou trocar ideias, ou fazer críticas ou sugestões. Muito obrigada a todos. Aplausos. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Fábio Disco, da Universidade Estadual de Feira de Santana e membro do Mandacá do Hatspace. Tenho uma satisfação de estar sentado em uma mesa que tem pessoas pesquisando na inserção de mulheres e como é a vida das mulheres em TI, e também pesquisas relacionadas ao TI na África, é uma satisfação grande estar aqui. Dentro do contexto moderno, estão surgindo espaços fora de espaços acadêmicos, fora de laboratórios institucionais, que são os Hatspace. Então, o que acontece? O que viria a ser esses Hatspace para eu poder fazer a definição e a gente começar a falar dessa vivência aqui dentro desse espaço? A Bia Martins, pesquisadora da UFRJ, ela comenta que o Hatspace são espaços comunitários dedicados a diferentes tipos de pesquisas, guiados pelos precentes da cultura RAP, que preconiza o conhecimento como um bem comum que deve ser compartilhado. Então, basicamente, o Hatspace está inserido dentro de um contexto de ciência aberta. O que viria a ser ciência aberta? É uma ciência extra-muros, que sai dos espaços convencionais, dos espaços, historicamente, de formação de conhecimento, de construção de conhecimento. A gente sai extra-muros e vai para a comunidade para estar fazendo ciência, para estar fazendo cultura, para estar falando de educação, fazendo arte, fora dos espaços convencionais. Esses espaços são baseados na comunidade. Prioritariamente, eles são independentes, financiados pelas próprias pessoas. Isso porque a gente não tem a marra nenhuma, nem social, nem econômica, nem política, e poder estar desenvolvendo de maneira neutra, de maneira sem estar com desprendimento nenhum. Então, ele tem um livre acesso, só basta ter um membro do espaço, para a gente poder estar, a comunidade está usando. Eu digo a comunidade, eu estou falando não só universitários, não só acadêmicos. Estou chegando e estou falando aqui da comunidade, da lavadeira ali do bairro, do pintor do bairro, do pedreiro do bairro, que trabalha em qualquer outra coisa que não necessariamente está relacionada à tecnologia da informação e comunicação. Então, é um espaço criativo que você vai estar buscando outras habilidades, fugindo do academicismo, da formalidade do ensino, da sequência didática, dessa maneira. E vamos aqui estar desenvolvendo com base em problemas ou projetos, tomando um pouco base da metodologia PBL. Então, o que esses espaços fazem? E o hacker, ele é muito interessante, porque o hacker, hoje em dia, ele ainda é muito marginalizado. É um termo que está muito marginalizado ainda. E o hacker, na realidade, apesar de que esses dois últimos aqui, seria até interessante que a gente fizesse lá. Mas o hacker ainda é muito marginalizado. O hacker é aquela pessoa que quer fuçar, que quer aprender um processo e quer aprender a fundo. Então, necessariamente, esse não é o que a gente faz lá dentro no espaço. E a gente está mexendo de conhecimentos clássicos, formais e que definem como formais aí. A gente muda isso e lá a gente vai dar um espaço de experimentação para eu aprender e compartilhar com o que eu sei, o que alguém sabe e vai me ensinar. E a gente tem coisas lá desde robótica e eletrônica, gastronomia, vou estar mostrando um pouco para a frente para vocês aí. Educação, estudo de língua, jogos, música, arte, cultura. Então, o que acontece? Chegou lá um pessoal, vamos fazer uma CMC. E era um bacharel em direito. E o CMC, para quem não sabe, é um computador em controle numérico. A impressora 3D está dentro desse mesmo grupo. Ao invés de estar fazendo o tassino, ele está esculpindo em uma madeira, em um alumínio, em um plástico. E o que acontece? É um bacharel em direito. Ele não sabia nada de eletrônica. Chegou lá para a gente, e aí? Estou querendo fazer isso. A gente sentou, compartilhou esse conhecimento, chegou e fez essa máquina lá. Então, o cara aprende isso, só que lá a gente também tem a oportunidade de discutir coisas que é da área dele, e ele chega e vem colaborar com a gente. A gente fez uma oficina de marcenaria lá também para mulheres, e aí pensando que as mulheres foram, por muito tempo na história, afastadas desse tipo de coisa, de atividade de homens, como falam muito aí na sociedade. A gente falou assim, vamos fazer uma oficina de marcenaria para mulheres. E o interessante é que nessa oficina de marcenaria lá dentro do espaço, uma macineira ensinou a marcenaria lá, e a gente tinha desde pessoas jovens, 18, 17 anos, meninas, tinha mulheres e a gente tinha senhoras lá também, pessoas de mais de 60 anos nessa oficina. uma atividade totalmente voltada para eles, e naquela cultura do faça você mesmo. Porque você vem, você coloca a mão na massa, e o que é que eu sei? Eu sento com alguém, chegou a gente lá que já sabia usar um martelo, ensinou uma segunda pessoa. Olha, outro aqui sabia usar uma serra tico-tico, ensinou uma segunda pessoa. E nisso, nessa troca, foi uma vivência do dia inteiro, e que as meninas saíram de lá, queriam fazer sofá de parque, a gente fez uma oficina de marcenaria com parques, e todo mundo bem feliz mexendo nas coisas, a gente já fazendo em casa, me mandando foto depois, e falando, olha, estou fazendo aqui, olha. E aí, nisso também, tudo voltado muito para as meninas nesse dia. A oficina foi de marcenaria e para mulheres, e só elas estão colocando a mão na massa. Além disso, tem pessoas lá que mexem com aeromodelismo, e lembrando, não são só universitários que frequentam o espaço, não são pessoas que estão na academia. Então, a comunidade que está inserida nesse espaço, atende pessoas em volta. É só chegar, bater na porta, você entra lá e conversa com a gente. Então, foi uma oficina de teatro lá também um tempo, o pessoal de computação geralmente é um pouco mais tímido. Então, tinha alguém que chegou do bairro, alguém lá do bairro e falou, olha, eu estou vendo esse pessoal muito tímido, era um frequentador do espaço, e falou, estou vendo esse pessoal muito tímido, vou fazer uma oficina de teatro. Posso fazer? Vamos fazer. E aí, o pessoal participou dessa oficina de teatro e melhorou a comunicação do pessoal, principalmente. Música é uma coisa que a gente faz bastante lá no espaço. Tem vários instrumentos lá que alguém doou ou deixou lá no espaço, e a gente está sempre fazendo música lá. E é muito interessante que, quando o Mandakaru Hack Space começou, eu não tinha nenhuma vivência com música. não sabia nada, o máximo que eu fazia era ouvir música. Então, não tive uma criação voltada para música. E chego lá e sou apresentado a música, e um aluno de música se disponibilizou para estar testando a metodologia que ele tinha lá no espaço, ensinando música. A gente também recebe lá no espaço visitas técnicas. Então, aqui foi os alunos do IFBA de Seabra, apareceram lá, fez uma vivência, mostrou as máquinas, conversou bastante com o pessoal sobre o mercado de trabalho, inclusive. O pessoal lá também joga bastante. Então, é um espaço para a gente reunir e jogar jogos bem diversificados. Um outro meio, a gente entrou para fazer rodas de conversa, de assuntos que precisam ser debatidos na sociedade. Essa primeira série de fotos aqui é uma rota de conversa sobre gênero e sexualidade. É um assunto que precisava ser debatido, a comunidade estava precisando falar disso. Muitas vezes, uma pessoa chegou para mim e falou, Fábio, eu estou com um problema porque, uma parte grande aqui é porque eu sou ignorante. Eu estou sendo preconceituoso pela minha ignorância. E não dá para a gente mobilizar alguma coisa, não. A gente chamou um pessoal lá e o pessoal fez isso. Foi um dia chuvoso lá em Feira de Santana. Feira de Santana tem uma cultura que, se choveu, ninguém sai de casa. Não chove em Feira de Santana. Salvador é muito frio relacionado a Feira de Santana. Não chove. Choveu, o pessoal não sai de casa. E deu 36 pessoas nesse dia aqui, no dia de chuva em Feira de Santana. O pessoal estava... Cadê o mouse? Apareceu. Alguém passa para mim, por favor. Uma outra roda de conversa sobre feminismo. Passa, por favor. O pessoal lá também... Vamos sair desses espaços. Vamos deixar de ficar confinado aqui. A gente saiu do confinamento no laboratório. Vamos deixar de ficar confinado. Vamos fazer uma trilha também. Por favor. Além disso, a gente começou a fazer intervenções na cidade. Vamos sentar, ocupar as partes da cidade e vamos discutir assuntos da cidade. Vamos lá fazer música e nessa oportunidade vamos fazer isso. Isso aqui foi o primeiro evento de algo que a gente está chamando Cidade que se move. Que é para ocupar os espaços públicos da cidade e estar discutindo problemas da cidade. Passa, por favor. Então, gente. Esse é o meu contato. O site lá do Mandacarô. Eu fiz correndo aqui para deixar esse espaço para a gente perguntar depois. A gente trocar essa experiência depois. Aqui em Salvador tem um Rato Space também. Um Rato Space aqui no Rio Vermelho. muito pertinho daqui. Que também faz experimentações desse tipo. Então, vale a pena também chegar aqui e dar uma conferida no espaço que está bem próximo de vocês aqui. É bem legal. Concluídas as apresentações. Agora está aberto o momento para a discussão dos trabalhos. Alguém gostaria de começar e mais uma pergunta? Espera aí. Boa tarde. Eu vou fazer uma pergunta sobre o trabalho sobre a África, né? que eu achei bem interessante o seu estudo. Inclusive, eu estava no outro dia, não lembro qual foi o país, mas que o dinheiro era muito desvalorizado. Então, as pessoas para fazer trocas, quando o comerciante conseguia vender algo, ele tinha que andar com um carrinho de mão para carregar o dinheiro, porque algo valia não sei quantos mil naquela moeda. Então, o celular passou a ser uma ferramenta de troca de valor de moeda, né? E aí, várias empresas estavam explorando isso, colocando créditos celulares e aí fazendo as transações com isso. Outro caso são apontamentos, né? Que eu achei interessante. Outro caso também, que é uma coisa que eu realmente queria saber, se você estudou e tal, se você tem alguma coisa a falar a respeito sobre, digamos, a interação entre a comunidade de africanos, por exemplo, na Nigéria, que fala português, com os brasileiros. Que eles costumam entrar muito em grupos no Facebook, né? E aí sempre tem aquele negócio, nossa, ele está perguntando isso, aí tem aquela discussão, ah, lá eles não têm tanto acesso à informação, tem gente que não tem tanta internet, eles não sabem usar o Google. Tem muitas críticas quanto a isso em alguns grupos que eu frequento, de tecnologia da informação. Aí eu queria saber se você chegou a pensar algo sobre isso, sobre, no caso, essa troca de informação entre os nigerianos, outros países de língua portuguesa, em grupos, assim, em casos de brasileiros, né? Como é seu nome? Dmitry. Dmitry. Dmitry, obrigada pela pergunta, que vai dar uma oportunidade de eu dar uma resposta que eu acho que perde para muita coisa. Eu não conhecia nada sobre África. A gente de TI passa a vida estudando TI. E eu não sou estudiosa sobre a África. Eu tive a ajuda de pessoas próximas que estudam a história da África e estudam estudos étnico-raciais para me ajudar a contextualizar os casos que eu estava pesquisando e que ainda estou. Então, assim, quando a gente fala em África, a gente tem uma tendência em generalizar, em pensar que África é um território africano só. E você tem, assim, muitas contradições, muitas diferenças, muitas desigualdades. Você tem, por exemplo, lugares onde você vê a foto, você pensa que está em Nova Iorque ou em Londres. Pelo número de edifícios executivos, pelo número de antenas, pelo fluxo de carros. E a gente tem lugares onde você tem comunidades tribais, como eu coloquei algumas fotos aqui dos meninos, ainda em comunidades que são comunidades mais antigas, ainda com herança tribal, usando celular. Então, você tem, assim, uma desigualdade muito grande no sentido de cultura, de uso de novas tecnologias. Então, isso que você falou do dinheiro pode ser e deve ser, porque você leu realidade em um lugar. Em outro, você tem uma realidade completamente diferente de celulares sofisticadíssimos, utilizando transações internacionais nas políticas agrícolas. e quanto ao que você falou da interação, eu nunca li, nunca pesquisei, mas eu sei que, hoje em dia, tem essa tendência. Eu conheci uns meninos africanos da Unilab, que estudam aqui na Unilab, essa tendência em interagir com os brasileiros, principalmente em função da língua, que é mais fácil. Então, é isso. Respondi sua pergunta? Sim. Eu queria chamar um ponto que eu falei em Nigéria. Nigéria fala inglês. Seria Angola ou outros países, né? Eu confundi. Eu falei em Nigéria. Dentro desses mesmos países, você ainda tem, assim, pode ter predominância de uma língua, mas você ainda tem diversas outras línguas também. Só antes de passar, só uma curiosidade, o primeiro site de comércio eletrônico na África foi feito num dialeto africano. O primeiro, na década de 80, e teve o maior sucesso, comercializava livros. Teve o maior sucesso, mas não foi a frente porque é uma língua restrita, uma língua regional. Mais alguém quer realizar uma pergunta? Boa tarde. Obrigado pelas apresentações. Eu tenho uma pergunta para a Mônica. Mônica, você vem estudando há um tempo já a realidade das mulheres dentro do mercado de tecnologia, em particular dentro da comunidade de software livre. E você participa da comunidade de software livre, em particular da comunidade baiana, há bastante tempo. E eu queria saber como se compara a situação da mulher na tecnologia no contexto nacional com o que a gente vê aqui na Bahia. Você teve tempo já de fazer essa comparação e ver como é que a gente está em relação ao resto do Brasil? Ó, eu nunca fiz essa comparação, assim, sistemática. Mas, assim, de observação geral, sem nenhum rigor científico, a gente tem que ver que o contexto Bahia, ele é promissor, é percussor, tanto em termos de software livre, mas em termos de software livre. que a nossa comunidade baiana de alguns anos atrás, a gente, assim, até exportou, né, ótimos talentos. Hoje em dia, a nossa comunidade ainda é muito movimentada. As pessoas aqui são muito conhecidas no contexto nacional. Em termos dessa questão de organização em grupos de mulheres, talvez não seja tão forte, apesar de termos algumas pessoas daqui. Acho que, acho que, Boiânia é sempre citada, tem, se vocês podem procurar, mulheres preeminentes da PI. Aí vai citar as três meninas que fundaram o MNT, vai citar a Camila, a Subi. E, mas, assim, de presença desse debate aqui na Bahia, fica bem localizado ainda, né. E eu acho que São Paulo, acho que é mais evidente, tem mais ativistas, Porto Alegre. Mas, na comparação, acho que a gente está indo bem. Acho que agora a gente está tendo mais espaço, né. Temos aqui as nossas parcerias que estão aparecendo em vários pontos da última. Evidente, principalmente, em termos de feminismo, que nós temos de lei. Aí, em termos de tecnologia, temos aqui o TCC, a FACOM, né. E acaba ficando evidente também nesse sentido. Agora, para unir as duas coisas que ainda não é tão forte, né. A reunião de software livre com a parte de gênero. Mas, por exemplo, com esse tema do Raul Rocker Space, que tenta-se, né, fazer alguma coisa. Existem os eventos de software livre que a gente sempre fez e sempre colocou a questão de gênero. Desde, sei lá, 2005, a gente discute, até antes, a gente discute gênero na TI, nos eventos de software livre. Então, nesse sentido, podemos não ser os primeiros, mas também estamos... Tudo bem, precisamos ir mais adiante. Nós estamos indo. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Rita. E eu queria cumprimentar os três, porque foi realmente uma mesa maravilhosa. de muito aprendizado, que traz muitas reflexões. Eu acredito que vai realmente render bastante ainda a discussão. Eu queria falar com, primeiro, né, que eu vou perguntar os três. primeiros, primeiro, a menina da TI. E isso já lhe provocando. Eu esqueci seu nome, então, Mônica. Você colocou uma coisa muito importante ali, que passou como um detalhe do seu trabalho. foi a percepção de que algumas mulheres do grupo acham que a discriminação, ela seria atribuída ao fato de uma questão pessoal de algumas mulheres. E eu só queria apontar para outros aspectos. A gente viu aqui o menino do Mandacaru falando o que é esse hacker, porque há um preconceito contra o hacker. né, e a gente viu a menina, né, e a gente viu a menina, que é a do TI aqui, falando justamente do preconceito sobre a África, né, da imagem que a gente tem da África, que é absolutamente, eu acredito, que irreal. né, do ponto de vista de que a gente está muito distante daquela, do que que é a realidade africana. E eu queria que os três falassem um pouco sobre esse aspecto, e depois tem mais perguntas. Que os três falassem um pouco desse aspecto, né, que é o outro lado. Por que que algumas pessoas, ou alguns grupos, ou algumas sociedades, ou países, veem a necessidade de se posicionar de uma forma ativista sobre uma imagem, no caso das mulheres, no caso dos hackers, no caso da própria África, e outras pessoas, ou grupos, ou sociedades, deixa eu passar em branco, são absolutamente, como é que eu vou dizer, impermeáveis em relação a isso, e acha que isso é um problema localizado, específico. Eu, 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 pra mim, isso eu tô falando com uma pegadinha, né, é uma coisa curiosa, e eu queria saber se vocês podem me contribuir, ou trazer alguma contribuição, né, com relação a isso. Por que que vocês consideraram esse aspecto importante, e como vocês veem, grupos, pessoas, sociedades, países, que não acham isso relevante. Porque essa é a grande questão de quem trabalha com esses temas. Seu nome, por favor. Rina. Rina. É interessante, se a gente for olhar, a computação, a primeira pessoa programadora foi Ada Logrense, né, então, foi, começou com uma mulher. E, em algum momento da história, tem um rompimento de que colocam as mulheres pra periferia, da computação, do TI, e começa com as mulheres. Chega, a humanidade começa na África, e, desde a criação cultural, artística que tem na África, e chega num momento de que tem uma sociedade subjugada também. E você chega também com os hackers, e que surgem, basicamente, na década de 50, e começa a evolução, né, no MIT, por exemplo, e a evolução na área de tecnologia, e depois esse pessoal desvirtua e a mídia pega em cima, e quem tá fazendo o papel agora é a mídia batendo em cima e que são esses criminosos. Então, é interessante esse tipo de iniciativa, e que você chega lá e fala assim, olha, é um momento, por exemplo, o Rato Space, é um movimento de contracultura. Ele quebra esse paradigma normal, principalmente essa coisa, né. A gente lá no Rato Space, a gente levanta uma bandeira principal, que é quebrar o academicismo. Essa formalidade, vamos levar a ciência onde é que a ciência não vai. A ciência que tá presa dentro dos laboratórios. Então, quando eu quis escrever aqui, eu falei, olha, é um congresso, é um grupo que é de extensão, de pesquisa e extensão. Então, é um grupo que tá falando pra comunidade. Então, eu vou nesse evento. Eu vou lá, porque tem pessoas que estão receptivas pra tá ouvindo esse tipo de coisa. E esses movimentos são muito interessantes, por quê? Porque você tá aqui, tem pessoas que estão incomodadas e é uma reação natural. Lá no Mandagador Rato Space tem um grupo, né, porque é um espaço de convergência, né. A gente tem vários coletivos que estão convergindo pra lá. Como o Raul aqui em Salvador. Tem alguns movimentos que se reúnem lá e que se encontram lá nesse tipo de espaço. Então, a gente tem lá o Programada, que é uma homenagem a Ata Lovilense. E como é interessante, que essas mulheres lá de computação, que é um grupo pra atração e pra manter mulheres em computação, estão buscando apoio com outros coletivos feministas. E aí, agora a coisa vai ficar bem forte. Porque você pega pessoas que já têm embasamento, que já estão estudando bastante, e agora você junta com as mulheres de TI. E aí, tá esse movimento lá. Vão levar o Jango pra lá, pra Feira de Santana, agora em novembro. E tá começando essa movimentação. Por quê? Isso surge porque tem pessoas incomodadas, pessoas que cansaram de ficar nas periferias. E eu não tô dizendo a periferia geográfica, né? De estar afastado dessas coisas e vamos lá e vamos chegar e vamos mudar esse tipo de coisa. É essa a ideia desses movimentos, dessas pessoas que se incomodaram e tá tentando incomodar as outras pessoas, pras pessoas vêm participar dessas coisas também. Então, eu acabei colocando na consideração, só que acabou o tempo e não deu pra eu chegar lá. Óbvio que, como qualquer grupo, ele é heterogêneo também no seu posicionamento, apesar de ser um grupo de mulheres cis, que tá ali pra promover a questão do empoderamento e a equidade de gênero. Só que existem pessoas que pensam de várias formas. Inclusive, tem umas que estão lá, querendo promover a atuação de mais mulheres na área, mas consideram que, às vezes, essas dificuldades que algumas passam, são experiências individuais. Mas, normalmente, são pessoas que, querendo ou não, têm algum sucesso, mesmo que venham de origem mais humilde, mas que, apesar dos pesares, teve algum sucesso na carreira, tem alguma preeminência, considera que todo mundo é capaz de chegar lá, né? Não olha a questão das individualidades. E isso se aproxima um pouco do que a professora Tereza, a colega aqui, falou sobre relação dos saberes localizados, não é isso? De a gente pensar sempre quando a gente tente, até quando a gente tá criticando uma área, a gente tende a homogeneizar todo o conhecimento relativo a isso. Então, assim, realmente, não dá pra gente querer que todo mundo interprete a questão de gênero da mesma forma. E, claro, a gente acaba falando que existem, inclusive, existem muitos projetos em relação à mulher e tecnologia que, inclusive, são muito liberais, que só estão pensando na questão da capacitação, só estão pensando em colocar a mulher no mercado de trabalho, seja lá como for. mas não tá pensando exatamente em criticar a fundo a questão de gênero, de pensar que essa tecnologia tá sendo feita pra mulher e, às vezes, sem pensar na questão da mulher. Isso a gente pode ver não só na tecnologia. A gente teve aí o caso da Dove, né? Por exemplo, falta consultoria em gênero em todas as áreas, não só na tecnologia. E, por exemplo, em alguns lugares você fala que algumas questões não são evidentes. Quando, se você for olhar as pesquisas, por exemplo, eu fiz uma estadia na Espanha, raça não é problema. Dificilmente você vai encontrar alguém na Europa falando de raça. Eles podem estar falando da imigração. Aí, nesse sentido, permeia ali a questão da raça. Mas não... Mesmo aqui no Brasil, às vezes, nem tudo a gente comenta de raça. Porque eu acho que, hoje em dia, quando eu me aproximo mais de outros estudos feministas, por outros caminhos, é que eu chego na questão de raça. Mas você ver uma pessoa debatendo gênero em tecnologia e raça, etnia e raça, já é muito mais difícil. Você vai para os debates, os eventos, e você não vê isso sendo tocado. Está começando agora. Outra coisa também. Regressão da idade. Estava pedindo um fórum, né? Lá em Florianópolis, que teve inclusive a Marcha Mundial das Mulheres. Estava tendo um fórum de debate sobre mulheres e tecnologia e tudo mais. E ninguém falou da questão da idade. Precisou vir um ativista idoso para falar. Vem cá, vocês estão tentando lembrar de todos os tipos de mulheres. Mulheres das águas, mulheres da mata, mulheres da cidade e mulheres idosas. Não se comentava. Então, quando se fala de sociedade, a gente tem que pensar que isso tem várias categorias. É difícil, às vezes, se trabalhar unindo todas. e, em termos da inquietação da sociedade, acaba que quem participa daquele micro debate é que tem que trazer isso para o macro. Entendeu? Que nem quando se fala de tecnologia, não só raça. Às vezes, a questão de sexualidade se debate muito pouco. Por exemplo, transgêneros. É muito difícil se ler da tela nos estudos de tecnologia. Ok. Eu queria aproveitar e falar para a Mônica que tocou no assunto e falar para todo mundo que minha pesquisa original é mulheres negras referências identitárias e tecnologia da informação na Bahia. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa, inclusive, abordando o etarismo, com as colegas negras da minha época, da década de 70. E o meu objetivo é chegar numa comparação geracional. No entanto, isso aí é um trabalho mais acadêmico. A gente pode conversar depois. Quem quiser, a gente pode conversar depois. Mas, o meu trabalho de divulgação diz respeito à representatividade. Eu gostei muito do que o Fabio falou, do que incomoda a gente. Eu acabei de vir de Brasília. Semana passada, eu estava em Brasília no evento o Exocity, que é um evento da Associação Brasileira de Ciência e Tecnologia. em Brasília, tinham apenas três mulheres negras entre centenas de pessoas. Se eu não me engano, 480 pessoas. Não foi, professor? 480 pessoas. Gente, vocês sabem o que é isso num país como o Brasil? Então, quando isso incomoda a gente, essa falta de representatividade, essa falta de participação da população negra, eu acho, respondendo a sua pergunta, que a gente se mobiliza a fazer alguma coisa. A mudar essa realidade, a querer quebrar esse estereótipo, mostrar que você tem cientistas na África, matemáticos, você tem astrônomos. O maior projeto que está acontecendo em astronomia agora é um cientista africano que está na... é um dos diretores, um cientista da África do Sul. Então, o que é que a gente vê? A gente percebe que você precisa quebrar o estereótipo para incentivar outras pessoas a entrarem nas áreas das datas, das tecnologias, das matemáticas e das engenharias. Ok? Mais alguém tem algo a perguntar? Mas nós vamos praticamente cerrando a mesa, se a gente tiver uma pergunta... Não? Nós agradecemos a autora Mônica de Sata das Pais, Tereza Olívia Soares e Fábio Bispo de Jesus. Obrigada. 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 Obrigada.